Na sua presença, braças de fogo se acendem E eu preciso desta presença todos os dias Na sua presença até a tristeza, salta de alegria Sua presença faz o coração a ver Na sua presença faz o crente vencer E o pavio que funere, ele vai aquecer Só a sua presença ir para acender Sua presença está descendo da yoga Se você tem falta de vida Ele é só o que eu sei, eu vou lá E o pavio que funere, ele vai aquecer E o pavio que funere, ele vai aquecer E o pavio que funere, ele vai aquecer Ele abre o mar, ele fecha o mar Se muda a gente, se converte gente Ele tem mais, se isso vai te dar a vitória E o pavio que funere, ele vai aquecer 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 Música 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 Música